Ezequiel 47 é uma visão profética que foca na restauração do templo e do povo de Deus, que nessa época era considerado como Israel. Mas a mensagem deste capítulo nos mostra o plano de Deus e de estender sua salvação a todo o mundo. Nesta visão, Ezequiel é levado por um anjo à entrada do templo, à estrada do templo, onde vê um rio de água que flui desde o altar. O rio fica cada vez mais profundo e largo, vai crescendo à medida que se afasta do templo e chega a ser um rio profundo que ninguém pode atravessar sem nadar. O rio está cercado por árvores frutíferas e suas águas curam tudo o que tocam. Este capítulo não somente fala sobre a restauração física do templo e da terra de Israel, mas também aponta para a salvação em Cristo. O rio de água que flui do templo representa o Espírito Santo, que flui nos corações dos crentes e lhes dá vida eterna. As árvores frutíferas representam os crentes que são plantados na casa de Deus e dão frutos em seu devido tempo. Essa visão também fala sobre a unidade da igreja de Deus e como a restauração é possível através da obra do Espírito Santo. Ezequiel 47,9 expressa talvez a mensagem central. E será que toda criatura vivente que entrarem esses dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. O rio que o anjo mostra a Ezequiel é o Espírito de Deus que flui do templo e dá vida e cura todas as coisas que toca. Se compararmos com João 7,38 e 39, onde diz Jesus havia dito isso aos seus discípulos no último dia da festa dos tabernáculos e João 7,39 refere claramente à chegada do Consolador. Ezequiel 47 nos ensina que só quem está no santuário pode nos dar uma vida em abundância, uma vida que flui como um rio em nós e nos permite dar fruto na obra de Deus. Isso também nos lembra que a obra de Deus é de restauração, que aqueles que depositam sua fé nele podem ser restaurados e receber a vida eterna. Concluindo, o capítulo 47 de Ezequiel nos mostra como podemos experimentar a poderosa obra de Deus em nossa vida e como podemos participar de sua obra de santificação que leva à salvação. Que o reacho que havia começado muito pequeno foi aumentando à medida que fluía para o deserto. Da mesma forma, as bênçãos da aliança recebidas pelos primeiros israelitas deveriam fluir, sempre aumentando, até alcançar o mundo inteiro, independentemente de raça, idioma ou nação. E, pois é, essa graça alcançou você e a mim, que somos parte do povo remanescente de Deus. Amém.